Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Opa, a sério, não vai aparecer um tipo naquelas sinas dos pernos. Bom dia Portugal, boa noite Las Vegas. Estamos de volta para o dia 2 do nosso Las Vegas Podcast. Chama-me a noite, foi fácil? Foi, foi tranquila. Olha, eu queria ter muitas coisas para contar, mas os turnéis ainda se acabam de jogar agora por Las Vegas. E, portanto, eu ia começar pelas cosquices antes de chegarmos às braçletes. Siga! Parece-te bem? Então, a primeira cosquice do dia. O Sr. Timex está no Canadá, a caminho de Macau, para ir jogar um evento da PokerStars. Depois volta para o Canadá e optou por só jogar o Main Event e alguns daqueles últimos eventos de 1500, que é antes do Main Event. Estavas à espera que Timex se cortasse assim as WSOP? Por acaso, não. Ele quer um regular para o Poker ao vivo. Estava à espera que jogasse bastantes eventos. É uma grande surpresa ele jogar só mesmo o Main Event e alguns eventos próximos do fim. Não quero uma braçleta, coitadinho. Possivelmente. Pode ser isso. Olha, outra cosquice entre aspas é que vários jogadores já puseram no Twitter a fotografia do Russ Hamilton com a cara tapada. Para quem nunca foi a Las Vegas, na Amazon Room estão a cara dos vencedores do Main Event da WSOP. E Russ Hamilton, que se envolveu no mega-scandal da Ultimate, tem a sua cara tapada, só se consegue ver o nome e o ano em que ganhou o torneio. E então o Tony Dunst, o Bond18, tweetou Finalmente, ele tem o respeito que merece do resto do mundo. Está toda a gente contente por lhe taparem a cara. Ou seja, uma espécie de justiça pública, não é? Verdade. Para além disso, a minha fonte de cosquice máxima foi este Sr. Tony Dunst. Isto porque ele lhe contou que na mesa dele do Evento 5K para o Evento 2 sentou-se o Filayvi. E ao mesmo tempo chegou um grupo de jogadores mais velhos que não conheciam o Filayvi, não repararam que ele estava na mesa e começaram a falar da história do bacará do Filayvi. E a dizer que ele estava a jogar com a namorada e que estava a ver cartas. E entretanto, o Filayvi começou a espumar-se um bocado e disse assim, ler cartas marcadas é batota. E um dos senhores que estava naquela discussão de hoje para ele disse assim, tu por acaso conheces o Filayvi? Uau! E o Filayvi disse, não, não. E continuou a jogar. Uau! Portanto, estás a ver o nível da coisa. Foi muito bom. Twitter é a sétima maravilha no mundo. Oitavo, vá. Sim. Última cosquice do dia. Ah, duas, espera aí. Primeiro, algumas queixas com os problemas nos registros. O diretor de torneios das World Series of Poker, Jack Eiffel, vai respondendo aos jogadores ao longo do dia no Twitter e especialmente o Dan Smith queixou-se que teve uma hora e meia para se registrar num torneio, que toda a gente era muito lenta. Portanto, meninos portugueses que vão para Las Vegas, os registros às sete da manhã estão vazios, aproveitem que aquilo está aberto 24 horas por dia. Não percam duas horas da vossa vida nas filas. A última cosquice é Sean Dibes que está indignado. Sean Dibes tem uma cala também para jogar o evento da Stars e depois é que vem para a WSOP. Está indignadíssimo porque não se pode usar cigarros eletrónicos na World Series of Poker. Não sei se reparaste nos últimos EPTs, os jogadores andam todos com cigarros eletrónicos a fumar nas mesas. Sim, sim. Inclusive a mandarem o vapor para cima dos outros jogadores é que devem fumar. Deve ser mesmo muito chato. Quem quer fumar ir num pódio e depois ainda estar a ver que há pessoal que está a fumar, entre aspas, e a mandar aquele vapor para cima. Deve ser duro. Claro. E portanto, a ironia da coisa é que uma marca de cigarros eletrónicos é patrocinadora da WSOP, mas as leis do Rio não permitem que se fume cigarros eletrónicos. É giro. Foi um excelente negócio então. Muito bem. Vamos passar à parte séria, ao póker. Evento número 1. Evento Casino Employees. Na altura em que eu e o Chambers estamos aqui a conversar com vocês, joga-se heads up. Head up entre Chad Allaway e Alan Kwong. Destaque aqui, e coisa giríssima. Chad Allaway é blogger de póker. Faz os circuitos de todos europeus e americanos. Se calhar dá para aprender alguma coisa e vamos ganhar um abraçolete sempre. Ou seja, podiam ser nós. Pois podíamos, já viste. Basicamente é isso. Nunca mais fazíamos um report com 84K. Pois. Ok, dava pelo mesito sem trabalhar. Foi menos um mesadinho. Estávamos fólios. E este evento ainda não sabe se vai terminar hoje. Vão jogar mais um nível a ver se resolvem o heads up. Sei que tentaram fazer shop, mas o blogger disse não. E a gente se comecei a ficar todo contente. Chamou-lhe No Shop Shack. É assim. Evento número 2. E este evento número 2, o de 5K e Tender, tem 4 dias. Eu não tinha reparado. É que a estrutura é bastante lenta. Os jogadores têm muitas fichas. E o torneio vai ter 4 dias. Estamos nesta altura com 34 jogadores no torneio. Estamos a jogar o penúltimo nível do dia. E já há alguns nomes de destaque aqui, como David Vampley, que venceu o EPT de Londres, Santonha. Joe Serrat, Doc Santos, Tom Marquezzi. Alguns prognósticos sempre. Ainda é difícil com 34 jogadores, não é? Mas em princípio já devem estar todos indo a mani. Por isso já não é mau. É verdade. Este torneio promete ser longo, se calhar só lá para sábado ou domingo é que vamos reconhecer o abraço de leto e dizer aqui se foi ou não o justo vencedor, porque vamos ver o Andy Ser e toda a coisa. Sim, vamos ter a possibilidade de ver isso tudo, não é? É verdade. Outra coisa, evento número 3, que começou hoje, ontem para Portugal, hoje nos Estados Unidos. E a curiosidade deste evento, e era isso que te queria perguntar, é o dia 1A começou às 11 da manhã e acabou a meio da tarde, e às 5 da tarde começou o dia 1B, ou seja, quem perdia no dia 1A podia jogar no dia 1B. O que é que achas que isto muda na dinâmica da coisa? Pode-se escrever, basicamente tem duas hipóteses, não é? E vai haver muita gente a querer jogar no dia 1A para ter a segunda hipótese de jogar no dia 1B. Sabes, tens mais uma vida para gastar, se hibes dinheiro. E era isso que te ia perguntar. Eu tenho os números oficiais do primeiro dia, o dia 1A contou com 1821 jogadores e terminou o dia com 300 jogadores. É um turuinho, este é um turuinho de 1K. A minha pergunta é, ainda não há os números oficiais do dia 1B. Achas que vão ser mais ou menos jogadores que o dia 1A? Possivelmente, são capazes até mesmo de ser mais. Porque vai haver muitos que vão fazer de entra, e vai haver alguns que decidam mesmo só começar a jogar o dia 1B para não terem gastado dinheiro duas vezes e se sentirem-se mal. Por isso, acho que podem ser mesmo mais jogadores no dia 1B ainda. Muito bem. Portanto, apontas para mais de 3.000 neste jogador. Pode-se. Coisa pouquinha, não é? 3.000, logo assim ao segundo dia. Ou seja, pode ser um dos maiores eventos para começar. Com 3.000 jogadores não me parece mal. Olha, dizer que o chipleiro do dia 1A foi Scott Siever, o Sr. Eye Roller, com 65.000 fichas. No dia 1B, o dia está agora a acabar, vamos ter números oficiais, mas aparentemente Jerry Payne é o chipleider, com 99.425 fichas. E agora, queria-te falar dos eventos que vêm amanhã, para também fazermos aqui uns pequenos prognósticos. Evento 4, 6 Max no Limit Holden, 1.500 dólares. Achas que vai ser a loucura? Ah, é sempre interessante quando eu tornei 6 Max, não é? Ainda para mais, normalmente os miúdos do online gostam mais do 6 Max, por isso torna-lhe um bocadinho mais interessante. Muito bem. Evento número 5, que também arranca amanhã. Espera aí que eu preciso de ler os meus apontamentos, que é complicado. É um evento de 2.500, Omaha 7 Cards Stud High Low 8 Orbiter. Sabe jogar esta coisa? Não, mas tem onde ir. Isto faz-me lembrar, uma vez que em Vegas vi o JPG jogar um torneio, fui para o lado dele festejar, quando ele tinha par de reis. E não era bom? Não, ele levanta-se iluminado do torneio, eu não sei se era um evento daqueles gordos, levanta-se e vai embora. E eu, mas tipo, tinhas par de reis, ganhaste-te? E eu, não, eu tinha que ter a pior mão. E eu, bolas. Era tipo raso, não é? Era por aí uma coisa desse. Eu acho que era um evento de doors e estávamos no house. Foi. Sonho. Ai, Xambretta, vem aí o fim de semana. Tradicionalmente os americanos dirigem-se a Las Vegas no fim de semana. Achas que vamos começar a ver um incremento ao número de jogadores este fim de semana? Sim, é provável. E também devem estar cada vez a chegar mais jogadores, não é? Há muitos que só vão no fim, mas há muitos jogadores que começam agora a chegar já também para os primeiros eventos, porque já vai começar a haver eventos interessantes, eles querem jogar e por isso já devem estar quase preparados, não é? Para começar o gringo do World Series ao fóquer. Muito bem. Para amanhã vou-te deixar trabalho de casa. Investiga profundamente aquele 25K draft de Daniel Negriano. Quero que me expliques em direito como é que eles fazem aquilo. Eu já vi que eles têm 200 dólares fictícios para comprar jogadores. Sim, sim, sim. Mas ainda não estou muito dentro do assunto. Portanto, trabalho de casa para amanhã. Vamos ensinar à malta do Póquer Piteu, que é o draft do Daniel Negriano. Certo. Pode ser? Pode ser. Amanhã, de manhã, sedinhos e fusquinhos, eu e o Xambo voltaremos para falar da WSAP. Se calhar já com nomes das braçoletes finalmente, não é Xambo? Sim, pelo menos esta do evento 1 já devemos ter e já é bom. Muito bom. Sabes que eu acho que eles combinaram e estão mesmo só a dar trabalho, porque vão passar o resto do verão ali a trabalhar e por isso estão mesmo a dar trabalho aos dealers, para se engarrem. Verdade. Olha, e outra cosquice só para terminar o dia. Foi uma dealer que jogou este evento 1 que ganhou o primeiro ticket para um evento da WSAP, naquele sorteio da WSAP online, sabias? Uau! Como mais vai trabalhar a senhora? Sim, não vai ser fácil. Muito bem. Olha, até amanhã, Xambo. Até amanhã. Já sabem que o podcast de Las Vegas volta amanhã, vamos para o dia 3 de Las Vegas, já queremos ter nomes de braçoletes e, claro, o Xambo vai explicar a toda a gente como funciona o draft do Daniel Negriano. Certo. Bye-bye. Podem ouvir agora o Xambo cantar outra vez. Não. Até amanhã, malta. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Opa, a sério? Não vai aparecer um tico naquelas sinas dos seus momentos. Tia.